Com o propósito de promover o diálogo entre o Governo e as ONGs, foi realizado na Cidade da Praia um fórum de reflexão com a sociedade civil sobre o papel que cabe às ONGs de cariz social na elaboração e implementação das políticas sociais. Este evento está enquadrado nas atividades que assinalam os 10 anos da entrada em funcionamento da Provedoria de Justiça. Este fórum, conforme o Provedor da Justiça, foi realizado no sentido de dar respostas às várias reivindicações de diferentes ONGs nacionais de cariz social e como podem participar de forma ativa na elaboração e aplicação das políticas sociais. Este encontro fazemos precisamente para mostrar, para valorizar o papel das ONGs e também consolidar a nossa relação com as ONGs, no sentido de sermos essa instituição que pode mediar, apoiar, ajudar na medida do possível, junto dos poderes públicos, na resolução dos vários problemas que passam para as necessidades financeiras, passam para a necessidade de organização, passam para a necessidade de disporem de meios suficientes e humanos para desenvolverem as suas atividades, meios sociais. Para o Provedor, estas organizações de cariz social têm um papel fundamental para a sociedade e devem ser apoiadas e fortalecidas no sentido de aplicarem estas políticas. Quer dizer que elas têm um papel fundamental, é crucial que elas sejam apoiadas, fortalecidas, fortalecidas no sentido de poderem ajudar a disseminar essas políticas, a fazer com que elas cheguem lá onde devem chegar, nas camadas sociais mais moderáveis, nos idosos, nas crianças, é tudo isso que se quer. Elas possam, digamos, participar de forma ativa, pondo as suas questões, as suas principais preocupações. E desta reunião não é uma reunião vazia, o que se quer é que ponha essas questões, que a gente possa fazer as recomendações necessárias às entidades públicas, no sentido de empoderar cada vez mais. A expectativa, apontou o Provedor, é que as ONGs possam participar de uma forma direta, colocando as suas questões e as principais preocupações, a fim de fazer as recomendações necessárias às entidades. O Fórum de Reflexão contou com a participação presencial de 40 ONGs da Ilha de Santiago e as outras ilhas teve a participação online.